O setor portuário representa 95% de toda a movimentação do comércio exterior brasileiro. Para isto, precisamos fazer investimentos, junto com o capital privado, junto com a iniciativa privada. O Brasil tem um plano de 51 bilhões para os próximos anos, onde estaremos aumentando a nossa oferta de movimentação portuária, fazendo o Brasil mais competitivo, diminuindo o custo da produção nacional, fazendo com que o Brasil cresça e se desenvolva.